Fala meus picos, fala galera, tudo certo? Beleza com vocês? Começando mais um videozão aqui no canal, mano. Ó, Virginia, vamos de link aqui, mano. Ih, véi, só peguei cara... Mano, esse cara aqui é fora de base, doido. Fora de base. Nem sei que lugar que eu vou largar, véi. Esse cara aqui é bom, hein? Vou largar em décimo terceiro, véi. Seis voltas. Médio. Médio sete voltas, vamos nessa, hein? O pessoal tá indo de médio seis voltas. Médio sete voltas, primeiro. Ó, mano, meu tempo foi 2,49. Realmente eu 2,30 não, véi. O cara tá de... Você tá maluco, véi. G6, véi. Não é possível, mano. Vamos nessa, galera. Vamos tentar, vamos que vamos. A vida não é só de vitórias, não é só de... De glórias, né? Vamos nessa. O que importante é participar aqui do bagulho. Vamos nessa, mano. Tô aprendendo, tô aprendendo. Vamos de link aqui, ó. Esse carro é bonito. É patrocinado aqui da Mostra, ó. Nosso carrinho aqui. Vamos simbora. Ó, louco, véi. Esse cara eu não sei, véi. Os caras tudo saindo fora da pista. Vamos ter que... Fazer parado no box, né? Se tivesse indo de duro, ia dar bom, hein? Mosquei. É isso. Pô, esse cara tá de... Tá de tiração, mano. Ó, o primeiro tá distanciando, né, véi? Aldizinha não aguentou pressão, não. Aldizinha não aguentou pressão. Ai. Nossa, mosquei aqui nessa curva, véi. Nossa, vacilei, vacilei. Bonito aqui, hein? Ah, não, mano. Pra chance de eu ter distanciado um pouco dos caras. Os caras andam, afim. Vamos nessa. Já vai deixando seu like, se inscreva no canal aí, mano. Que é só um videozão louco de força, véi. Vamos embora, véi. Os caras vindo moendo ali atrás. Lá é ele. Vambora, véi. Vambora. Meu Deus do céu. Vamos, linkzinho. Vamos, linkzinho. Vamos simbora. Esse cara tá 5 segundos na minha frente, véi. Esse cara só tá abrindo, véi. Esse cara anda muito, véi. Esse tá doido. Mas tô distanciando também, hein. Fala aí. Aí, mosquê aqui no saco. Nossa, mosquê nessas curvas aqui, véi. Consenta, consenta. Foco, foco. Tô freando muito essa curva aqui, véi. E aí, mosquê nessas curvas aqui. Ah, é fora da pista. Ela tá chegando, véi. Esse cara tá abrindo muito, véi. O digital já tá chegando, fiz. O cara tá... Vamos, linkzinho. Vamos. Pelo menos um poliozinho. Vai, véi. Nossa. Ah, mosquê. Mosquê. Ah, não, véi. Ah, não, mano. O carro não segurou, véi. Ah, não, véi. Que mancada, bicho. Será que não alcança, galera? Ah, não, véi. O carro não tá segurando, véi. Ah, não, véi. Vamos embora, vamos embora. Isso, cara. Ah, não. Ah, não, véi. Ah não véio Nossa mano, tá vacilando demais Você tá doido mano Vou parar agora no box Nossa Vai todo mundo parar mano Será que eu vou de macio véio Tentar ir de macio véio, vamo ver Vamo nessa, vamo ver Vai meu amigo, deixa eu entrar aí Esse cara não parou não, tô indo de duro, será? Não véio, ah véio Ah, que que é isso véio Olha lá, levei penalidade de 4 Ah não véio Ah não bicho Ah véio, olha isso mano A penalidade total de tempo foi de 4 segundos em mim Ah, o cara bate em mim Ah não véio O cara bate em mim e eu que sou culpado ainda véio Ah, você já até desconcentra uma dessa aqui véio Não Primeiro cara me joga pra fora da pista Ah, já virou os ovos isso aqui, já fora da pista, já Cagou com tudo já Cagou com tudo já véio Já cagou com tudo Meu Deus véio Atenção Atenção O saco do ajuste UmFNo Atenção 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 Passando esse cara aqui pela, sei lá, conta de já passar esse cara Buscar esse alemão aqui de novo Não vai pra grama não Vamos embora, vamos embora, rapaziada Divergências acontecem, mano, não é pra desanimar por causa disso não Vamos embora, vamos embora Essas curvinhas, o que é chato de fazer, velho? Ah, tô 4 segundos de finalidade, velho O que eu fiz ali agora? Não, 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 não Caramba, o alemão abriu ali agora, hein? Ixi, o alemão passou o cara, velho Última volta, hein? O pneu já ficou ruim, já Olha isso O pneu não segura mais não, filho Apenas isso agora só fica mais pra trás, ó Ó Você tá doido, velho Oi, 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 oi Não tá segurando mais nada Vitei de médio, velho Vitei de médio, velho Que vergonha, velho Que vergonha, velho Polícia Tá sem pneu nenhum, velho Na verdade, você tá ligado que eu já tô em oitava, né? Por causa da minha penalidade Olha isso, velho Ela não tá virando, velho Olha isso, velho Tem um do Lino, velho Aqui É Essa foi uma corrida de vergonha, meus amigos Fazer o quê? Tá, me destabilizei em geral, velho Depois aquele cara bateu ali em mim, velho Me desconcentrei Ixi, não foquei mais nada Olha isso, velho Ah, vou acabar ficando em nono ainda Já era, rapazes, já era Primeiro terminou 41 segundos ali na frente, velho Nossa, você tá doido Você tá doido Vamos ver de melhor volta, pelo menos Fiz 2,44 Subi 5 posição Primeiro fez 2,42, velho São 2,40, velho Que jeito, mano 2,42 o segundo E 2,45 o terceiro Eu fui melhor que o terceiro, pelo menos, mano Outro link Caraca, bicho Olha, o irmãozão terminou em quarto Despejou Top, mano É isso aí, rapaziada Esse foi mais um vídeo de Foz do Motto do Esporte Desculpa pela vergonha, mas na próxima vai ter que ser melhor, hein? Falou, valeu, é nóis Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau